Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games Trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje vou falar um pouco pra vocês Tive o prazer de pela primeira vez ver o que é realmente uma Black Friday Como muitos de vocês sabem, estou morando nos Estados Unidos e o Thanksgiving foi semana passada Então a Black Friday nada mais é que no feriado ali do Thanksgiving Bom, tinha muita coisa que eu precisava comprar aqui pra continuar com os vídeos e as lives Pra quem não sabe, eu faço live lá no site roxo Então se você não me segue lá no site roxo ainda, me segue Apesar que faz tempo que eu não faço live por conta da correria Desde que eu fiquei sabendo que vinha pra cá, tinha muita coisa pra resolver Na verdade eu trabalhava lá no Brasil, tinha um trabalho com todo mundo de segunda a sexta Num horário aí que me impedia de ter facilidade pra fazer lives aí de pelo menos 3, 4, 5 horas Então o meu final de semana era corrido, então por isso que eu parei de fazer live Mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos durante um período aí curto, claro que espero que seja curto Eu vou ter mais tempo pra fazer lives aí durante um tempo Então eu precisei comprar algumas coisas e aproveitei essa Black Friday Bom, vou falar pra vocês o que eu pude aproveitar e depois quando tudo chegar Aí eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês, fazendo unboxing, mostrando as coisas que eu comprei Bom, a primeira coisa que eu comprei foi o fone 3D da Sony, o Pulse 3D, tá? O oficial da Playstation Ele aqui nos Estados Unidos custa em média 100 dólares, tá? Em todo lugar é tipo um preço tabelado, é 100 dólares E eu consegui ele na Black Friday por 69,99 Eu achei o preço muito bom, muito em conta Então eu comprei, estou esperando chegar Vou usar ele aí pra fazer as lives e vou usar ele pra jogar, claro, com certeza Eu já testei, até o meu tio tem um desses Eu testei e gostei da qualidade sonora, então eu achei que o preço valeu a pena 69,99 é um bom preço Vamos pensar em dinheiro, não em conversão de dólar pra real Segunda coisa que eu comprei, precisava um monitor Comprei um monitor da Samsung de 27 polegadas, de 165 Hz, o G5 Estava em promoção, eu paguei nele 250 dólares, também achei um bom preço Também estou ocioso pra ele chegar pra montar, pra jogar, enfim, né? Precisava de um microfone, eu comprei um microfone da HyperX Foi, se não me engano, foi R$ 29,90 Um negócio assim, um preço muito bom Se você for pensar que são 30 dinheiros Em 30 reais é muito difícil encontrar um microfone de qualidade Eu comprei também pra fazer as lives aí, pra gravar Também comprei, estou esperando chegar E por último, comprei um tecladinho pequeno Tipo aqueles teclados mais compactos, 60%, sabe? Comprei da Red Dragon e paguei R$ 55 Ele também é wireless e tem a possibilidade de usar ele por cabo Comprei e também estou esperando chegar Então, assim que tudo chegar, pessoal Vou montar de novo a minha mesa aqui Como vocês sabem, eu não tenho mais meu quarto gamer Minha mesa fica aqui na sala, como vocês estão vendo o sofá ali Tudo bem, é um começo Todo mundo tem certeza que quando você muda de país Provavelmente todo mundo deve passar por isso A não ser que a pessoa seja muito rica Que não, é o meu caso A gente trabalha muito Trabalha duro pra conquistar as coisas Então, aos poucos eu vou montando tudo aqui no meu cantinho Vou mostrar pra vocês e volto a fazer lives Então, galera Se você curte lives Se você curte assistir lives de gameplay, enfim Além de se inscrever aqui no canal do YouTube Que eu ainda estou pensando se faço lives aqui no YouTube Porque muita gente não curte assistir lives aqui no YouTube E sim em outras plataformas Deixa nos comentários ou me segue lá na Twitch As lives geralmente são divertidas Tem uma galera muito legal que me assiste há muito tempo Então é legal, dá pra interagir bem Dá pra jogar bastante Enfim, dá umas risadas E como vocês sabem Aquela gameplay de qualidade Bom, galera, é isso Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar as coisas pra vocês que comprei Assim que tudo chegar Estou ansioso E aí vocês vão ver aí Todos os novos aparatos aqui da Geek Play Games Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal Deixa aquele like maroto esperto Valeu, tamo junto Fui!